Oi meninas, oi meninos, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra vocês, 3 looks no provador da C&A E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? O look número 1, eu escolhi um short e uma blusa simples com uma jaqueta jeans Pra caso você queira sair os dias pra sair com seus amigos ou com sua família, eu acho que fica muito bonitinho A blusa é essa cinza com esse detalhe em rosa O short jeans é desse tom mais escuro, que eu acho muito mais bonito E caso você opte por colocar uma jaqueta, eu escolhi essa jaqueta jeans azul clara pra contrastar com o short Que vai ficar muito legal Pro look número 2, eu escolhi pra fazer a noite, ok? Que ele já é com uma manga um pouco maior, caso esteja frio Que é com essa blusinha super coladinha, verde, com uma frase escrita E uma saia preta, que fica bem justinha no corpo e eu achei que combinou muito bem E caso você queira, uma jaqueta também combina muito bem Eu peguei essa jaqueta de couro preta com esses detalhes de flor que eu achei muito bonito E pra finalizar, um look um pouco mais pro inverno Que eu escolhi esse moletom cinza com esses detalhes de flores e estrelas Que ele é muito, muito bonito E uma calça jeans skinny, simples, coladinha no corpo Que eu acho que fica muito bonito dessa lavagem escura também E é isso, se vocês gostaram, se inscrevam no canal E ativem o sininho de notificações pra me ajudar bastante E deixem o seu like Um big, big, big beijão E tchau, tchau Tchau